Música O rei do ritmo, foi assim que Jackson do Pandeiro ficou conhecido. Paraibano de Alagoa Grande, foi batizado como José Silva Gomes Filho. A mãe cantadora de coco, Dona Flora, deu ao filho um pandeiro. Ao invés da sanfona que o filho tanto queria, mas que estava acima das fotos da família. Foi assim que surgiu um dos grandes artistas do forró, coco, embolada, chote e baião desse país. Jackson do Pandeiro chamava atenção pelo ritmo e pela divisão que fazia nas suas músicas. Música Aos 13 anos, com a morte do pai, a família teve que se mudar para Campina Grande. Na capital, trabalhou como entregador, engraxate e o que aparecesse. Entre um bico e outro, na feira de Campina, parava para assistir os cantadores de viola e os emboladores de coco. Jackson adorava ir ao cinema assistir filmes de faroeste e era fã do ator Jack Perry. E nas brincadeiras de Mocinho e Bandido, José virava Jack. Foi daí que veio o nome artístico. Aos 17 anos, a música falou mais forte e Jackson largou o emprego na padaria e foi tocar bateria no clube Ipiranga. E quando formou a dupla com José Lacerda, irmão mais velho de Genival Lacerda, começou a ser conhecido como Jack do Pandeiro. Em 1948, foi morar em Recife e trabalhar na Rádio Jornal do Comércio. Foi o diretor da rádio que disse que o nome Jackson era mais sonoro do que Jack. E foi aí que surgiu Jackson do Pandeiro. O primeiro sucesso só veio aos 35 anos. Foi a música Sebastiana, em 1953. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Fale que eu vi um caboclo, peixeiro, tocando a sanfona e eu entrei no fuá. Eu fui pra Limoeiro. E logo depois gravou outro sucesso, forró em Limoeiro. Eu vi um caboclo, peixeiro, tocando a sanfona, entrei no fuá. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender é, por favor, prestar atenção. Morena, chega pra cá. Almira foi o grande amor de Jackson. Juntos formaram uma dupla de sucesso. Ele tocando e cantando e ela dançando. Jackson tinha um gigado especial. Era uma mistura de nordestino com malandro carioca. As umbigadas na esposa Almira ficaram famosas. Mas depois de 12 anos, veio a separação. Jackson foi chamado de sanfoneiro de boca, pelos músicos que o acompanharam, como Severo e Dominguinhos. Foi assim chamado porque fazia com a boca o som que o sanfoneiro deveria executar. Diz a lenda que o seu jeito de dividir as músicas era tão impressionante que João Gilberto aprendeu com ele. Enquanto fazia um show em Santa Cruz do Capibaribe, aos 63 anos, Jackson se sentiu mal. Mas mesmo assim, continuou cantando. O cantor infartou e não sabia. E mesmo assim, ainda fez mais dois shows. Severo, o grande amigo sanfoneiro, pediu a Jackson que cancelasse os outros compromissos. Mas não foi atendido e foram para Brasília cumprir outros compromissos. E no aeroporto, o cantor desmaiou e foi levado ao hospital. E alguns dias depois, faleceu de embolia cerebral em 10 de julho de 1982. Ninguém consegue ficar parado quando ouve o rei do ritmo tocar o seu pandeiro. E gritava A F I O 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 que é isso?